Tinha que ser você pra estar aqui no divã, que fazer todo mundo conversar e discutir os assuntos que o Silvio Matos explora nas crônicas dele, nos artigos dele na rede social. O nosso Ceará faz isso nos shows. A Mirella faz como mãe da Valentina, vem aqui e manda ver. A única boazinha é a Schneider, que é boazinha demais. Ela é jovem ainda, vai ter muita maldade. É, ela é muito boazinha, porque o capeta, ela namora o capeta, entendeu? Então ela sofre. Fica do lado dela, eu tô aqui empatando de vela. Eu já fiquei com medo, quando eu vi os caras falaram, vocês vão fazer essa sacanagem e botar ela comigo no divã. Imagina o que os pessoal vão achar ciumenta do jeito que ela é. É, hoje ela vai se desabafar, vai contar tudo aqui, entendeu? Até o respeito, você vai ser desmascarado hoje aqui, né Carol? Você que conhece ele há tempo também. É mesmo, toma cuidado, viu Schneider, que vem pergunta aí. Não, mas eu vou, vocês vão pegar leve, a gente combinou, tá tudo combinado. Vamos ver, vamos ver. Não, são os assuntos... Vou pensar no seu caso. Ah, tem assunto em todos.